Bom, gente, aqui nós temos, ó, alguns recebidos, tem produto atrás também, tá? E aqui também, ó. Antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, tá bom? Venha fazer parte da nossa família, clica em inscrever-se aqui embaixo, no botãozinho vermelho, já clica no sininho do lado, porque daí o YouTube te notifica sempre que rolar vídeo novo. Eu tô fazendo tratamento aqui no cabelo, então o cabelo tá um pouco estranho, tá sujo. É que eu tô fazendo o uso desse produtinho aqui, que é crescimento capilar. É o kit Pantovim, que é anti-queda, fortalecimento do cabelo e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho dele. Então, vamos aí mostrar os produtos, falar um pouquinho das empresas, meio que rápido, né? Pra não ficar muito longo o vídeo. Vamos começar desse lado pra lá. Tivemos esse recebido da Rivena, tá, meninas? Rivena Profissional. Pra quem me segue lá no Instagram, arrobaandremonteiro02, vocês já viram que eu já postei fotos separadas de cada empresa aqui. Agora, se você não segue lá, você vai ver agora que... Vamos lá. Bom, primeiro eu recebi essa lisoplastia. Aqui eu tenho o shampoo. Esse aqui é um shampoo anti-resíduo com emolientes essenciais. Já fala que é orgânico, tá vendo? Tô super curiosa pra testar essa lisoplastia. Vai ter resenha de tudo aqui no canal, tá? Aí, esse aqui é o passo dois, que é o Gloss Redutor, tá? Esse daqui tem aloe vera e óleo de jojoba, bem nutritivo. Esse aqui é o Redutor. Temos a opção do Redutor pra cabelos normais, esse daqui. Se você for loira ou tiver mechas, você compra... Ao invés de comprar esse passo dois, você compra o passo dois Organic Blonde, ó. Organic Blonde, tá vendo aqui? Porque ele já vai matizar o cabelo e já vai alisar também, tá? Não tem formol, é uma química livre de formol. E da Rivena também veio o Betox Redux, que ele também é orgânico, um litro. Redutor de volume, matizador. Ele promete neutralizar o amarelo. Tem o efeito platinado, se o cabelo for loiro ou com mechas. Se for um cabelo normal, esse efeito platinado, o pigmento azulado, porque ele é nessa cor aqui, ele vai fazer a proteção da cor do seu cabelo, tá? Então, é incrível, tanto pra cabelo loiro, como pra cabelos normais. Esse aqui já fala que é orgânico também. E promete reconstrução capilar e neutralização do tom amarenado. Então, da Rivena, profissional, tivemos esses recebidos aí. Eu vou deixar as empresas marcadas aqui embaixo. Uma mais nova parceira também, que vocês ainda não tinham visto nada dessa empresa aqui. Então, eu tô falando da Ibella Cosméticos. Sim, Ibella Cosméticos é a nossa mais nova parceira. Eu recebi a máscara Cronograma Capilar. Já tem resenha de todas elas lá no Instagram, que eu ainda não trouxe, mas trarei em breve. Essa daqui é 3 em 1. É a fusão de ácidos, que hidrata porque tem o pantenol e aloe vera. Nutre porque tem a manteiga de karité, argã e óleo de amêndoas. E faz aquela reconstrução porque tem colágeno, queratina, proteína do trigo e elastina, tá? Recebi também a SOS anti-emborrachamento, que é maravilhosa pra cabelo emborrachado. Precisando de reconstrução potente. Promete uma reconstrução de 5 minutos. Promete força, elasticidade. E ela tem óleo de pracaxi, ômega 3, 6, 9 e colágeno, tá? Eu também recebi a Hidra Especial, que é de quiabo e biotina, também da Natúria. Esqueci de falar. A SOS é da Natúria. Essa promete uma mega hidratação. E, gente, ela dá uma mega hidratação, sim. Tem alto poder humectante, combate ressecamento e frizz, dá brilho máximo e fortalecimento. Ela tem a biotina, que é reconstrutora. E o quiabo, tá? Essa daqui, eu esqueci de falar, essa é da Max Blend. Também recebi duas progressivas da Max Blend. Foi a Ibella Cosmético que me enviou em breve resenha. Eu recebi essa Black, que ela é uma máscara de redução de volume e antifriz. Promete um super alisamento e não tem formol. Tem o ácido hialurônico, o ácido lático e o tânino. Gente, imagina o alisamento dessa progressiva. Deve ser top orgânica, tá bom? E também veio essa daqui, que é a Max Blend vermelha fusão de ácidos. Essa é a Max Blend. Eu falo Black por ser preta, né? E essa fusão de ácidos, gente, ela promete madeixas alinhadas como nunca. Tem os mesmos ácidos com um ácido a mais, que é o cítrico, o tânino, o lático e o hialurônico também. Promete força máxima. Super ansiosa pra testar, vocês sabem, né? Então, vamos testar uma progressiva nova e quando é orgânico, então... Por último, veio da Naturiano também o realinhamento capilar, que é o Botox. Que, gente, esse daqui é pra todos os tipos de cabelo. Tem quiabo, queratina e colágeno. Em breve resenha. Tivemos também recebidos da Oitava Beleza, Oitava Beleza Cosméticos. Eu recebi o kit Pantovim de Crescimento Capilar da Oitava Beleza e também recebi a vitamina de crescimento deles. Vocês já viram o resenha, quem não viu, eu vou deixar aqui um card desse kit. Eu utilizei ele durante um mês pra falar sobre crescimento e tudo mais. Aqui vem tônico vegetal, tem pró, pró vitamina A, B5 e ele é nano vegetal. Vem o tônico, o shampoo e a máscara, tá bom? Nesse kitzinho aqui. E o que eu tinha usado, o meu, era esse aqui. Isso foi a reposição que eles mandaram pra mim. Ó, já tá na metade porque eu usei muito, usei diariamente. E shampoo e máscara que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é o finalizador, que é o Levin. Multibenefícios, anti-age, efeito memória, long last, perfeito. E tem também o tônico, tá? Vegetal. Que esse eu tô no cabelo, por isso que o cabelo tá sujo com tônico. E o óleo Repair, que tem óleo de rícino e é muito maravilhoso. Também veio as vitaminas que vem nessa caixinha aqui, que eu já utilizei, já saiu até resenha. Meu cabelo cresceu, fortaleceu bastante. Veio uma pra repor aí, que a minha tinha acabado. É 60 cápsulas, tá bom? E tem silício, biotina, cromo, selênio, zinco e mais vitamina B, ácido fólico, vitamina A e B6, tá? Essa aqui é do mês passado, acabou, então recebi aí a reposição. Então, muito obrigada, Itava Beleza, pela confiança no meu trabalho, tá? Então, vamos lá. Também recebemos produtinhos da Mais Fios, mais nova parceira. Mandaram produtos pra mim testar, que vocês já tinham pedido resenha. Logo, logo, logo aqui teremos a resenha desse Prolis, que é um efeito surpreendente. É um shampoo pré-tratamento, que vai dilatar as cutículas, pra você vir alisando com glose redutor, que tem manteiga de karité e promete um alinhamento capilar, tá? Efeito surpreendente. Já faz tempo que vocês vêm pedindo resenhas de Mais Fios, então, claro, eu ouvi e trouxe pra vocês. Eu também recebi esse kit que eu fiquei apaixonada, é o kit VIP Diamante, que tem shampoo, tá? Tem ácido hialurônico e depantenol, ele promete uma harmonização capilar. Shampoo condicionador, living, e veio também a máscara, que é maravilhosa, eu tô amando muito. Já saiu o challenge com esse produtinho lá no canal, então, se você não viu, vai conferir. FAC Cosméticos, parceira do canal, que vocês já sabem, eu recebi esses dois produtos. O de baixo é a reconstrução imediata, Maxi Pair, menos frizz, mais brilho, por favor, né? Essa é super efeito teia, já tem resenha no canal, já tem resenha no canal dessa também, que é o lifting capilar, que vai fazer o efeito de um botox no seu cabelo, tá? Zero formol, maravilhoso. Da Rioli veio essa progressiva, que tem polímero, catiônicos e policartênios de uso profissional. Um litro, olha quanto produto, já tem resenha no canal. Ela é rica em óleo de argaminoácidos e policartênios. Gente, alisa muito, saiu aí resenha dela, saiu também já o pós-química, saiu ontem ou anteontem. E, gente, vai lá conferir pra vocês verem se caiu o cabelo, se alisou, se durou o liso, vai lá conferir. Tivemos recebido da Rubelita. Vocês têm o cupom de desconto lá na Rubelita, todos os cupons eu deixarei aqui. Tem o cupom de desconto na Ibella Cosmetics, que é a Andréa Monteiro, você vai ganhar um desconto exclusivo. Tem desconto também na Rubelita, que você vai ganhar um desconto exclusivo de 15%. Bom, eu passei pra cá pra mostrar pra vocês os recebidos de Rubelita. Eu recebi todos os kits de tratamento da Rubelita, tá, meninas? Já tem resenha deles aqui no canal. Gente, eu recebi o kit Resistência Therapy, que tem shampoo, condicionador e máscara. Ele tem colágeno hidrolisado, óleo de macadama e o ácido lático, tá? Esse kit maravilhoso aqui, gente, amei muito. Dá muito brilho, muita reconstrução. Eu também recebi esse kit super, mega reconstrutor. Esse kit aqui é o Extreme Care, que vai restaurar e cauterizar os cabelos danificados, dando brilho extremo e brilho radiante. Gente, tem queratina hidrolisada, panthenol, óleo de semente de uva, riquíssimo. Também veio o kit Day by Day, que é super hidratante. Tem queratina, óleo de semente de uva, panthenol. Esse kit maravilhoso e lindo aqui, já tem resenha no canal. E por último, veio esse kit que é hidra reconstrutor, ou seja, na verdade, ele faz as três etapas. Hidrata, nutre e reconstrói. Esse aqui é o kit que a Rubelita fez em collab com o Carlos Wendel. Tem proteína do trigo, óleo de coco e colágeno. Dá brilho, radiante, tá? Muito bom, tem resenha aí no canal. Veio também a progressiva deles, que é orgânica, sem formol. Tem colágeno, ácido lático e óleo de abacate. Tem resenha no canal. Também veio os dois shampoos anti-resíduo, é o mesmo produto, tá? Que você sempre utiliza antes de fazer a progressiva. Ele vai promover uma limpeza profunda, mas não danifica, não deixa áspero demais, nem gritando. E por último, nós tivemos o recebido de todos os finalizadores deles, tá? Veio o Hidrat, que é aquele fluido de queratina, que faz par daquele kit que eu mostrei do Carlos Wendel. O Liso Mágico, que te ajuda a chegar no Liso sem usar química. O BB Queen 10 em 1, que te dá 10 benefícios. Veio também o óleo reparador, que é maravilhoso. Tem óleo de macadamia e vai fazer uma reestruturação, vai te dar proteção e brilho. E veio também a Ace Maze, que é uma máscara em spray super poderosa. E é isso, gente. Por último, veio também as ampolas deles, que eu esqueci de pegar, mas vou mostrar agorinha. As ampolas, ó, aqui eu tenho as ampolinhas, tá? Da Rubelita, meninas. Tem a ampola de reconstrução e a de nutrição. Três de cada, ó. Três dessa, que é a de nutrição e três dessa. Então é isso, vamos aos recebidos de Prohal. Prohal já tem resenha de quase tudo aqui. Vou começar falando desse cantinho que tá escondido aqui. Primeiro vou falar da chapinha maravilhosa, Titanium Glowd. Essa aqui, Fast Lease, da Prohal. Gente, olha que case delicadeza essa chapinha é. Ela abre assim, ela vem com a case super linda, claro, já usei. E, ó, vem com o nome aqui, ó. E ela é maravilhosa. É uma das melhores chapinhas que eu já usei pra fazer progressiva. Ela é própria pra isso. Eu vou trazer a resenha dela detalhada, vem com o manual, tudo bonitinho. E a Prohal arrasou muito. Tá fazendo muito sucesso essa chapinha nos salões, tá? E ela é maravilhosa. Ela tem a placa flexível, ó. Tão vendo? Então ela vai adaptar direitinho o seu cabelo. Pra não detonar, pra alisar certinho. Vai ter sim, é, passo a passo com ela nas químicas. Vamos falar de vitaminas, suplementos. A Prohal arrasou aí com vários lançamentos. Esse aqui é o de cabelo. É o Fosse Hair. Recebi três porque, vocês sabem, eu sou a louca de vitamina de cabelo. Tô tomando. Você toma duas ao dia. Ele é muito completo. Vem várias vitaminas aqui. Que já tem resenha aí. Recebi também o colágeno que tem tomado pra pele. E o de A a Z. Veio também esse kit aqui pra salão, tá, meninas? É o kit Extreme Care, que é de reconstrução, pós-química. Você usa antes e depois das químicas. Pra fazer a reconstrução, tá? Ele tem colágeno e óleo de macadâmia. Esse é o kit pra você utilizar no salão, você profissional. Agora, se você é dona de casa, você compra o kit menor, que é 300ml. E vai durar uma vida aí também, tá bom? Muito bom. Tem resenha aí no canal. Confiram aí. Também temos as progressivas. Tá faltando aqui só a progressiva de loiras, que é a Select Blonde. Mas a minha não tem mais. Mas aqui eu recebi a Select One. A tamanho maior pra salão. A menor pra dona de casa. E a Burix On, que tem resenha também, é super maravilhosa. Gente, veio também o Butox da ProHal. Tem colágeno hidrolisado, óleo de coco, ácido lático, pra alinhar o que vai alisar. Tem blend de proteína e aminoácidos. E o óleo de coco, tá, gente? Ó, aqui eu recebi o kit de nutrição da ProHal, que é o kit que tem óleos vegetais, vitaminas e proteínas. É o kit Biomaze, que, gente, muito nutritivo. Super indico pra cabelo ressecado. Ele hidrata e nutre muito, muito mesmo. Gente, eu tenho o álcool em gel. Eu tenho também a máscara da ProHal. Eu tenho agenda, eu tenho caneta, aquelas que você usa no celular, nem tudo da ProHal, tá? Gente, eu recebi esse óleo, os finalizadores deles, eu amo muito. Esse aqui, ó, é o 12 benefícios pro seu cabelo Absolution. E também recebi o Absolut Oil, que é maravilhoso. O Absolut Oil é um cero que tem blend de silicone e óleo de argã, tá? E esse aqui, ó, Absolution, te dá 12 benefícios com tratamento em apenas um produto. Ele é uma máscara em spray e é um finalizador potentíssimo também. Quase no final do ano, tivemos o lançamento da queratina da ProHal, que é maravilhosa pra você fazer reconstruções, restauração, é tudo que envolve aí reestruturação da fibra capilar. Ela é uma queratina, tá? Com óleo de coco, que vai dar força, maciez e brilho. E ela é livre de parabéns. Perfeita, tem resenha no canal. Mas eu vou deixar o site da ProHal aqui, vão lá conferir. Ó, veio o pó descolorante, esse aqui é o que abre 9 tons, tá? Ultra clareador, não levanta pó, uma forma estabilizada, de alta performance. Esse daqui é pra fazer efeito mais platinado, né? Veio esse daqui, que é o Bluey, ultra clareador, não levanta pó, de alta performance, abre até 9 tons também. E tivemos um recebido das Ox. Temos a de 3%, ela é cremosa, estabilizada, tá? E ela tem algas marinhas e macadâmia. Então, é uma Ox que ela não vai só abrir o tom do seu cabelo, ela vai tratar também. Então, loiras, abusem dos produtos da ProHal, porque tem muita tecnologia. Essa aqui, a de 3%, ela é 10 volumes. Tem a de 6%, que ela é 20 volumes. Temos também a de 9%, que é 30 volumes. E temos a de 12%, que é 40 volumes. Então, gente, esses foram os recebidos. Link das empresas aqui embaixo. O pão de desconto também. Obrigada a todas as empresas, as 9 empresas parceiras que estarão conosco esse ano. Teremos resenha de outras marcas também. Só quis honrar todas as empresas que confiaram no meu trabalho e me enviaram produtos. E eu trouxe pra vocês, tá bom? Então, não esquece de deixar o joinha, que não custa nada. Ajuda muito o canal. Comenta aqui qual produto desse citado que você já testou. Quero saber se você já testou algum produto que tá aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.